O que não vai ter jeito? Não há nada melhor nessa vida Entre o céu e o mar, o horizonte Pra você e eu, nosso romance Vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz mais ainda Andou louco pra ficar contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Foi te conhecer E agora que estamos juntos nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que sou apaixonado e é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Foi te conhecer E agora que estamos juntos nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que sou apaixonado e é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Pois ali Que legal Eu gosto tanto dessa música que eu tive que regravar E regravei Prestando uma homenagem a vocês E a tudo que vocês fizeram E foi o maior barato Sempre o maior barato E é sempre um prazer estar do seu lado Sabe muito bem disso Não é demagogia Sempre, toda vez que eu fico do seu lado Eu fico mais feliz ainda Amém De verdade Obrigado Eu também gosto muito O carinho que eu tenho por você Isso vale muito pra mim Pode cantar essa canção? Essa canção aqui Tá no meu coração Há muitos anos E depois ele O cara que falou pra mim dessa canção Ele Juninho Que essa música assim Eu tenho planos para ela Bom saber Eu gosto muito dessa música aqui E eu perdi que ele contou a história Que ele fez ela pelo orelhão Você que não sabe o que é orelhão É aquele negócio grandão Que a gente ligava com ficha Isso Tempo da ficha ainda Tempo da ficha Se chama Um Novo Amor E eu amo essa música aí Vou começar aí também Vamos lá Um novo amor É o que eu preciso achar Alguém que reconstrua o meu interior Que o velho amor Quebrou em mil pedaços Sem deixar sequer Um só sinal Muito andei E nada achei Esforços sobre humanos Cansei de fazer Até promessas Onde eu fiz Pra ver se eu consegui ao menos Ser feliz Sozinho estou Melhor que ficar com aquela Que não soube me amar Só fez magoar Viver junto a ela É não ter pudor Não será fácil de se achar Mas se um dia eu encontrar Vou respeitá-la com valor Quero que seja Minha musa Seja o meu grande amor E lá-ya-la-ya-la-ya O novo amor E lá-ya-la-ya-la-ya O novo amor O novo amor E lá-ya-la-ya-la-ya É o que eu preciso achar Coisa linda É isso aí Alô família, estou aqui no canal do Pelicão Mas também quero que você Venha aí no meu canal Vai, Dodô Obrigado pelo carinho Curta aí lá também Valeu, Pelicão Oh, valeu Beijo no coração Eu vou aproveitar e vou cantar uma de vocês Que eu sempre lembro, sempre canto Vocês gravaram muito bem Uma música do Sacomani, se eu não me engano Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Tô parado aqui pensando Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá O que você quer Sou teu fã de carteirinha Tudo bem Seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te perdi Perdi nada E se pensa que a dona da verdade não é nada E agora acha que é feliz Mas tá é nada Pois quando a gente se ama É um show É um show Parece que o amor da gente Recomeçou A cada dia ele aumenta Meu coração não aguenta De tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só Aí então Aí então a cabeça dá um nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá só coisas do amor Coisas do amor Coisas do amor Obrigado Obrigado Gostou Curta Compartilhe E é tudo nosso É isso aí Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau